Cumprem vitórias sempre a todo papo, ó! Quem que conhece essa outra prima aqui, ó? Olha! Jovem Drago, moleque! Uh! Vou jogar daqui a pouco, hein? Ele é, né? Jogar, isso é difícil, hein? E esse é o Atec. Esse aparelho é fantástico, rapaz. 620 jogos, ele entendiu. Mas legítimo do original. Com som e imagem perfeita. Essa é a melhor opção que tem. Econômica, né? Como também tem o Master System, né? O Master System Collection, com 135 jogos, né? Que já vem com os jogos, né? Nossa, esse jogamento é top. Mas mesmo assim, ainda quero ter o original. Pra completar a coleção, né? Que é o Master System 2. E o Nintendinho também é o original. Estamos aí na coleção. Tô no vapor aí, fazendo a higienização aí, né? Ligando. Hoje eu vou trazer o do Nintendo Wii pra vocês, né? Vou ter que tá fazendo a migração dele também. Começar a jogar Deaths, 3, 360 também. Tenho que terminar o Plague Itali sequinho. Terminei uma série aí na Netflix, né? Que eu tô assistindo também. Vou começar a jogar o Buds 3 também. Vixe, up a todo vapor aí. O que não falta aqui é videogame e jogos, rapaz. Nossa, é muita informação, rapaz. Mega também. Vou ter que fazer o teste. Já tá sempre higienizando, limpando eles. Nintendo SCP-4 que eu tenho que zerar o Zelda, né? Até o Rush também. O Super também. O Site Pocket. Ainda não zerei. E vou tá comprando o Donkey Kong, que é uma obra-prima. Fantástico. E os jogos do Kinect, rapaz. Esse Kinect aqui do Xbox One é surreal, mano. Sem contar do Kinect também, né? Do... Do Wii, né? E essa obra-prima também é aqui, ó. Né? Essa é a luva de boxe pra no Nintendo Wii, né? Com essa luva aí eu posso ter acesso a... Eu vou depois fazer um boxe. Então ela tá zero. Pode ser jogado no Move também, né? Com movimento. Porque o Nintendo Wii foi a inspiração pro Kinect. Muita gente não sabe. Mas o Nintendo Wii que trouxe o movimento, né? Através do... É... Do sensor, né? E eu vou tá completando os espaços, como eu falei. Esse espaço aí, né? Com o Playstation 1, né? Que eu já tô verificando no mercado livre. Que era esse o Playstation 1 e já o Playstation 2, né? O Playstation 2 tá zero. Top, top. Também tem que salvar o Cypher Filter, né? E já tem o Playstation 3. Aí fecharia com chave de ouro, né? O Playstation 5. Porque o Playstation 5 roda todos os jogos do Play 4. Né? Então seria dois coelhos e uma catola só. Lembrando que mesmo assim também eu vou ter que ter o Playstation 4 também depois. Porque, rapaz, eu sou colecionador de games. Certo, não? Então um colecionador de games, ele tem que ter o maior... Maior número de plataformas possíveis. Certo, entendeu? Muita gente fala, é Xbox. Eu amo Xbox. Certo, entendeu? Xbox 360, pra mim é minha paixão, meu amor. Pra mim sempre será o melhor. Porém, eu sou obrigado a ter todas as coleções. Pra ficar completo. Pra mim não existe briga de console. Um é melhor ou não. Todos são obrigatórios. O que tem aqui é uma biblioteca maravilhosa. Como você sabe, com God. Muitos jogos surreais, né? E o que tem aqui também é jogos também deles. Surreais, que é o Heiro, né? Que é o Plague Tales que eu tô jogando. E a Game Pass que favorece muito. Você viu o sonho? Eu não tava chegando perto, né? Eu já tinha comprado o jogo do Playstation 4. Confiando aí que teria o Playstation 5, né? Com uma ajuda. Mas acabou não tendo essa ajuda. Mas eu vou conseguir tá juntando. Após já adquirir o Dreamcast e o Playstation 1. Aí formaram 15 consoles, né? Aí sim eu vou tá juntando pra comprar o Playstation 5. E eu tenho que trocar essa estante, rapaz. Porque a estante já vai suportar esses 15 no limite, entendeu? Só pra completar a estante mesmo com os 15 aparelhos. Mas eu vou ter que tá comprando, na verdade, uma estante muito maior pra adquirir mais consoles. Porque eu não vou parar por aí, né? Eu vou querer muito mais acessórios, né? E tô muito na expectativa total aí, rapaz. Muito jogo, informações. Meus itens, como vocês sabem, né? Raro, né? Que é o caso do Spectre Zoys, né? Esse jogaço aqui, né? Que é o Astecas Adventures. O item mais valioso da minha coleção. Chegando a 2 mil reais. Nem no Japão você tá encontrando esse item. O Saki tá doido atrás desse jogo. E eu tô encontrando. Aqui tem dois jogos originais dele. Você entendeu? Com o igaço, tudo bonitinho. Eu ainda vou tá trazendo a live nesse jogaço de macacista. Eu vou se preparar, tá? E tô muito feliz, ansioso aí, né? Até do próprio portátil também eu vou tá trazendo, né? O Move também. Que é esse sensor maravilhoso que eu te falei. Que é o... Esse sensor aqui que faz os movimentos, né? Olha lá na frente como se fosse o controle, né? Depois eu vou tá mostrando hoje à tarde. E aí vocês vão tá verificando a função desse... Esse Nintendo Wii U aqui supera até hoje. Olha, ele fica assim coladinho com o Kinect. Que foi esse acessório aqui. Que na verdade... Esse videogame aqui... Né? Que inspirou o Kinect. Essa é a verdade. Depois que foi lançado o Kinect, fez todo sucesso, né? Né? A história é essa da vida. Eu tava mostrando pra vocês. Vou fazer os detalhes pra vocês, né? E depois, lógico, que veio com o Kinect do One. Por isso que eu te falo que o Xbox One Facts ainda é considerado o melhor. Além de você jogar os jogos de anúncio. Tem jogos de nova geração, né? Você joga os jogos do Kinect. Que muitos tem um series, mas não tem um Kinect. Você entendeu? Fica incompleto. Rapaz, tem jogo de lançamento até hoje no Kinect. Jogos de terror que você faz os movimentos. Pegar a motosserra. Nossa, jogos de desviar. Cara, é fantástico. Fantástico. Eu vou trazer pra vocês. Super recomendo. E a coleção tá todo em vapor. O Will tem o Dance, né? Que é fantástico, né? O Zumba, né? Que eu tenho também do Will junto com as faixas. Entendeu? O Zumba que eu tenho também junto com as faixas. Esse Zumba é bom pra caramba. As faixas aqui, ó. Então esse Will, no meu ponto de vista, ele chega a ser até às vezes superior que o Kinect. É uma coisa fantástica. Por isso que eu falo. Cada videogame tem a sua função. Então eu como colecionador, eu tenho que estar buscando os itens aí atrás. E fazendo com que a coleção chegue já a agregar na cada vez mais. Entendeu? Com os controles, né? Com os jogos, você entendeu? Com os acessórios. Tem o Move desse do PlayStation 3 também, que é a câmera. Também tem que estar atrás. Que é aquela bolinha que é o Move, né? Tem o Aqua, né? Tem o Aqua Flash. Tem muito acessório. Muita coisa. Então, além dos jogadores, tem os acessórios. É que eu primeiro foco nos consoles, né? Pra garantir ali. E com calma, eu vou atrás dos cartuchos, dos controles e dos acessórios, né? Então eu tô muito feliz aí. Graças a Deus. Eu estou completando três meses sem porcaria de maconha. É limpo, feliz. Nossa, vivendo a minha vida na melhor forma. Meu mundo é isso aqui, ó. Graças a Deus, meu quarto, né? Como eu falei, saí de cabeça erguida dessas porcarias brilheiras. Não devo nada pra ninguém. Aliás, é isso que deve. Porque eu gastava muito dinheiro com eles, né? Dando caixinha, levando pra essas porcaritas. Eu tomei vergonha na cara. E tudo veio por causa de uma promessa de um PlayStation 5, né? Eu vou te dar um PlayStation 5 pra você parar de fumar maconha. Aí eu cresci o olho. Na hora que aconteceu isso aí, rapaz, você imagina, né? Eu como colecionador apaixonado, né? Aí veio essa promessa aí e eu fiquei impactado. Falei, cara, eu vou ter um PlayStation 5 agora pra ser a cereja do bolo, né? A cereja da coleção, né? E agora eu tô voltando a espumar, eu pensei comigo. Aí vocês, gente, eu fiquei tão emocionado, né? Eu falo. Eu acabei comprando aí, né, ó, o Gustavo Walsh, né? Você vê? Já tava me preparando, rapaz. Porque ele joga os jogos do PlayStation 4 e do PlayStation 5. Eu ia jogar esse, que ainda não joguei, de 2018, né? Do PlayStation 4. Mais o Ragnarok, né? Mas tudo bem. Tudo é um motivo. E eu achei até melhor, sim. Que não foi por causa do PlayStation 5 que eu parei de fumar, não. Foi vergonha na cara, entendeu? Eu tive nojo dessa situação. Aí eu comecei a lutar. Eu falei, o quê? Agora eu vou, eu mesmo, juntar. Vou comprar. E me dão mais força. Por isso que eu te falo. Tem mal que vem pra bem, gente. Todos os momentos de destruição que eu tive na vida. Todos os momentos de desgosto. O sobressair na vitória. Fazendo o melhor por mim. Por isso que eu falo. Todo relacionamento que eu tive que foi errado, foi ruim. Foi motivacional pra mim. Pra me chegar o que eu tô sendo hoje, agora. Todas as falsas amizades, os erros. E até essa porcaria de vício aí, né? Infelizmente, perdi muito tempo. Mas veio agregar a minha vitória. Você entendeu? Porque eu fico imaginando, né? Que a gente tem essa adolescência e esse mundo é perdido. Por isso que eu não tenho vontade de sair lá fora. Aí, ó. Hoje tá chovendo lá, ó. Um dia maravilhoso. Eu não tenho vontade mais nenhuma. Cara, se eu quiser viver aqui a minha vida toda sem sair daquela porta. Eu vou estar satisfeito. A minha alegria aqui, ó. Com meus videogames. A minha saúde. Meus amigos que eu tenho agora no YouTube. Que são vocês, né? Com o ULPE. O colecionador de games, né? Com a terapia do ULPE, né? Voltado aos videogames em busca de uma saúde perfeita. Esse é o meu lema. E pegou. O canal tá crescendo cada vez mais. Deixa o like. Se inscreva, tá? Hoje é tarde. Ainda vou estar fazendo um review do Nintendo ULPE pra vocês verem. Porque eu estou querendo jogar muito esse jogo aqui, ó. Nossa, jogaço. Eu vou começar a jogar ele também, ó. Espectro Zóris. Tá vendo? Do UL. Jogaço. É da Disney. Por isso que tem os cards lacrados que eu tenho, né? Que é desse tipo de Pokémon, esses monstros, né? Nossa, muito top. Então, assim, veio só agregar a minha vitória. Então, eu tenho uma força muito forte dentro de mim, né? Eu vou te falar. Meu Espírito Santo. Meu guia. Que agora tá 100%. Mais ainda que eu tô canalizando a minha energia sem o uso de drogas, né? Limpo. Fazendo as coisas certo, bem. Então, eu acabo sendo o maior crente. Jogando Xbox dentro de casa. Você deu de boa. Então, não precisa de igreja. Você não precisa estar... Entendeu? Você tem que ter a sua fé mostrada pelas obras. Igual Jesus fala. Mais uma vez eu volto a falar. Faça por ti que eu te honrarei. Então, eu comecei a fazer e as portas foi abrindo. Então, eu não acredito mais em ninguém. Papo furado. Que fica prometendo as coisas. Agora eu vou atrás das minhas conquistas. Meu dinheirinho já tá juntado ali, ó. Dois meses, vocês sabem. Eu já consegui 600 reais. Em dois meses. Que eu jogava nessas porcarias de piqueira. Então, acabou. Agora eu vou atrás do prejuízo. Vou conseguir pintar o meu quarto aqui também. Essa parte aqui tudo de azul. Não quero saber de aluguel. Tô tranquilo. Entendeu? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Como vocês sabem, a minha... Ó, ó, ó. Olha como é que tá essa... 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 Estante. De tanta mudança. Por isso que eu não mudo mais. Entendeu? Daqui... Eu nem consigo mover pra limpar muito lá atrás. Ó, como é que é atrás lá. Bem organizado com os caras. Mas eu nem morro pra isso aqui não cair e não desabar tudo. Pra você ver a situação. Então, assim... É um passo por vez. Mas a vitória agora e a minha força ficou muito canalizada. Devido a eu estar fazendo o bem e me livrando das drogas. Não é hipocardia. Essa maconha nunca mais. Piqueira nunca mais. Os caras devem estar pensando... Cadê o Upi? O Upi tá feliz, alegre. Entendeu? E quando eu encontro na rua, eu tenho orgulho de estar falando pras pessoas. Eu parei, eu consegui. Isso é. Se eu vou pra rua. Porque, cara... A minha vida tá sendo muito mais dentro de casa do que em rua. Dificilmente. Porque se eu for pra me comprar, agora eu vou comprar Vicedex. Talvez eu possa estar aí na esquina só pra pegar a minha folha da sorte, né? Que é a minha folha que me dá energia, né? Que é a minha fé em Jesus Cristo. E pronto. Mas, rapaz, tô muito feliz. É o melhor momento da minha vida. Então, eu quero dizer isso. Determinação é tudo. Forças de vontade. E eu tô empenhado a todo o apoio. Tá bom, gente? Então, fiquem logo mais com os vídeos. O Plague Itália está irresistível. Um jogaço. Chegando mais jogos no Game Pass esse ano. Vai estar lotado de jogos. Por isso que, pra mim, eu falo aqui, né? Tem um rapaz falando. Que porcaria de Playstation 5, rapaz, né? Vai ter o seu Xbox. Rapaz, eu jogo de tudo nesse videogame. Você entendeu? O Xbox One. Eu jogo todos os jogos de nova geração via cloud, via nuvem. O Plague Itália sequinha é de Xbox Series S e X. E eu tô jogando via cloud no Xbox One. Sem lag, em perfeita visão e imagens. Nessa TV maravilhosa Samsung que eu tenho, tá vendo? Então, assim... Pra mim, seria mais importante agregar com o Playstation 5. Então, você... Como colecionador também, você tem que raciocinar o que é melhor na sua coleção. Pra que eu botar um Xbox Series X agora? Se eu tenho um Xbox One, eu tenho um Xbox 360, né? Tão fazendo um papel aqui fundamental. Porque eu tô jogando tudo via nuvem de nova geração aqui. Então, eu tenho que tá agregando ao quê? A um Playstation 5. Pra jogar os jogos de Playstation 4. Mostro mais uma vez, né? Porque eu não tenho um Playstation 4. Tá vendo? E vou tá me preparando pra jogar os jogos de Playstation 5 também. Porque todos os joggames são importantes. E já tenho o meu Playstation 3. Tenho o meu Playstation 2. Vou completar com o Playstation 1. E seria a cereja do bolo do Playstation 5. Então, você tem que também tá voltado ao melhor da sua coleção. Mas, claro, ainda vou ter que ter o Series S. Pra mim, completar a coleção. Mas, não agora. Não é o momento certo. É isso que eu quis dizer. Pras pessoas que vêm no comentário falando. Porque eu sou muito apaixonado por Xbox, né? Tanto que eu tatuei. Foi um videogame da minha vida. Tanto que daqui de todos, pra mim, o melhor ainda é o Xbox 360. Joga online. Tanto que eu tenho o fone dele aqui, né? Esse fone maravilhoso aqui, ó. Pra falar com os amigos, jogar online. É um videogame surreal. Só que, como eu sou o up ou colecionador de games. Eu tenho que tá voltado ao que a minha coleção tá necessitada num momento. Eu vou ter o Series S. Entendeu? Eu vou ter o Saturn. Entendeu? Eu vou ter o Dreamcast. Eu vou ter o Play 1. Eu vou ter o Play 5. Mas, você tem que tá intercalando quais os necessários. Pra mim, o necessário é agora. Pra completar essa... Essa bancada aqui, que tá quase caindo aqui em Gol do Minó. Vai ser dois videogames. Que é o Play 1 e o Dreamcast. Depois disso, eu vou partir pro Play 5. Aí sim. Depois vem o Series S. Você entendeu? Aí eu vou voltar pro Cetro. Saturno, né? O Gel. Todos os pockets, né? Que é o Nintendo DS. Que é os potássios. Porque potássio, eu só tenho esse aqui, que é maravilhoso. Mas aí eu quero ter a coleção de potássios. E a vida é assim. Lógico, cuidando da saúde. Bem. Com o restante também. Porque o dinheiro é coleção pra minha saúde. Né? Comprando as roupas boas, novas. Tendo a minha saúde bem. Né? Esse remédio que eu tô tomando aí, né? Que me ajudou a tirar essa ansiedade. É o Prazul. Mas só esses três meses. Entendeu? Acabou também, já era. Não tô mais necessitado dele. Não quero mais saber de droga, nenhuma substância nenhuma. Entendeu? Humilhação nenhuma. De ficar em ama, pra falar com a mulher, psiquiatria. Não. Só foi uma ajuda inicial, pra tirar a adicção inicial. Nada mais. Entendeu? Também acabou. Só tem mais um mês ali. Acabou, acabou. E eu vou seguir minha vida. Porque eu tenho que investir nos meus joguinhos e na minha alegria. Então, gente, faça pro tio. Vai atrás da sua vitória. Seja uco, vitória sempre, tá? E fica um recado aí, gente. Saia fora de mais amizades. Resguarde no seu quarto. Busque a felicidade com a terapia com seus videogames. Comece que nem eu. Eu tenho dois anos de coleção. Comecei com esse aqui, ó. Playstation 3. Porque, lógico, minha coleção tava toda destruída, como eu já te contei. Eu não parava com videogame nenhum. Esse aqui já é o terceiro Playstation 3, pra você ter ideia. Xbox 360, rapaz. Eu já tive uns 4, 5. Sério mesmo. Com a case que deu luz vermelha, que eu chorei. Foi horrível. Perdi mil e pouco na época. Depois eu usi de mim. Eu não gostei. Depois foi o modelo Geeks of Wars. Entendeu? Só me dei bem e me satisfez. E fiquei forte. Feliz com o Xbox Elite. Que esse videogame é muito bom. E ele é resistente a 3RL, né? A luz vermelha. Mas, assim, depois daí eu parei. Falei, agora eu vou começar a colecionar e ter minha vida. Por isso que eu tatuei a Xbox. Pra sempre estar sabendo o legal de ter nossos videogames. E nunca desfazer de nada mais. Quando você desfaz de uma coisa sua, você tá andando pra trás. Pensa isso. Você tem que ser uma pessoa acumuladora. Você tem que ter suas coisas. Mano, é humilhante, cara. Eu não gosto disso. Eu vejo até YouTube. Triste, eu vou começar a vender minha coleção. Com aquela cara de bunda. Ai, eu vou vender o Nintendo, o Playstation 3. O cara vai pegar ali no máximo, ali. 500 reais em cada aparelho. Vai comer o dinheiro. Vai cagar. No outro dia ele não tem mais videogame. Não tem mais nada. Cara, tem outros meios de você buscar o dinheiro. Vai trabalhar. Vai, entendeu? Vai buscar outras formas saudáveis de fazer dinheiro. Mas não vende nada. Aprende isso. Quando você vira uma pessoa que vende as suas coisas, é um espírito demoníaco. Eu penso assim. Sério mesmo. É uma coisa fora do normal. Isso não é de Deus. Então eu abomino essa ideia. Eu sou contra a ideia de você vender o seu videogame. Isso. Meu, aqui o mundo pode cair. O meteoro pode cair. Pode ser o que for. Mas aqui, ó. Eu não vendo nada. Vai comigo até o final da minha vida. Até o último dia de vida. É um prazer eu ter isso aqui, ó. Eu olhar, chegar no meu quarto. Até sentar aqui bonitinho. Aqui a minha poltrona. Que legal. Ver essa aqui mancada cheia aqui, ó. Tá vendo? Então isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, gente. Não venda nada. Aprenda isso aí. Seja up e vitória sempre. E aziquir os seus itens, tá? Seja esforçado. E seja um cara rico em acumular suas coisas. Eu até falei hoje em uma postagem aí, ó. Até os meus cofinhos. Ó, tá cheio aqui, ó. Esses pujãozinhos. Eu chegava nem na metade aqui. Pra abrir, pra poder comprar a polcaria de maconha. Olha só. O espírito devorador foi destruído, cara. Ó, o cofinho tá cheio. E outra coisa. Não é... Quando ele entupir, que ele encher aqui. Eu já vou comprar o segundo e botar um pujãozinho. Eu vou encher de pujãozinho. Entendeu? A minha... Meu lema é ter uns 10, 20 pujãozinhos. Eu nunca mais vou abrir pujãozinho pra pegar nada. Entendeu? Então, meu. Você tem que ter determinação. Olha aí, ó. Que bonito aí, ó. Tá vendo? Meu portal da multiplicação aí, ó. Com as minhas folhas. A minha fé. Você entendeu que eu tenho em Jesus? Entendeu? Eu tô feliz. Faz por onde. Porque todos tem o Espírito Santo dentro de você. Pra você ativar ele que nem uma chama. Então, você tem que dar vida pra ele. Pra ele comunicar com você. Porque aquela força, aquela voz que você tem interior. É o Espírito Santo seu. Que ele fala. Não vai pra cá. Vai pra direita. Vai pra esquerda. É um sensor que você tem de Deus. Por isso que Deus fala. Eu vou ao Pai. E deixarei de consolo o Espírito Santo. Então, o guia que eu falo. Não é relacionado com a porcaria de macumba. Não é relacionado com a porcaria dessa religião nenhuma. Porque pra mim, todas essas religiões aí, tudo me tira. Entendeu? Nem Jesus seguia a religião. Ele andava peregrinando e trazendo a paz. Entendeu? Então, o que eu tô falando pra você de guia. Que é a palavra certa. Que você é guiado pelo seu Espírito Santo. Que o meu. Eu tenho até um nome. Você tem um apelido pra ele. Que você coloca. É como se o animalzinho de cima. Não é o tempo. Porque tem um segredo nessa palavra. Tempo é dinheiro. Deixa que o tempo resolve. Entendeu? Então, há tempo pra tudo. Né? Então, assim. Eu me criei essa fé. Que você tem que criar essa fé. Você tem que alimentar esse Espírito. Que nem essa chama. E fazer com que as coisas venham se movendo. Aí você tem a direção espiritual. Até interestelar. Porque eu acredito sim. Vida no espaço. Acredito. Sou ufólogo também. Faz parte do projeto Terra Oculta. Que eu assisto muito no Caio. Entendeu? Gosto muito. Já vi três avistamentos de naves. Uma esférica. Uma em forma de cubo. Que foi aqui perto de casa. E a última. Eu até tirei a foto. Que eu deixei aí na comunidade. Uma triangular preta. Replitiana linda. Então, assim. Gente. Você começa a enxergar essas coisas. Abre o seu horizonte. Sua fé. E você é permitido. Por você fazer as coisas certas. Agora, rapaz. Sempre caindo atrás de cachaça. Indo atrás de barra. Fazendo as coisas erradas. Infonicação. Vendendo tudo. Cara. Você não vai ver nem alienígena. Quanto mais você vai ter as suas coisas. Tá bom? E nem fé em Jesus. Nem Jesus vai fazer nada. Que Jesus faz só se você fazer a sua parte. Que pra mim Jesus nem é desse planeta. Pra mim Jesus é um ser alienígena interestelar. Ele é de um outro mundo. Que ele veio guiar pelas estrelas. Aquela estrela que os três magos seguiam. Pra mim aquela estrela já era uma própria nave. Entendeu? Eu tenho a minha visão. Cada um tem a sua visão. Então Jesus, ele já nem é desse planeta. Pra você ter ideia. Ele já é. Veio pra cá com a missão de mostrar pra nós. Que nós temos a fé interior. E nós temos que seguir o certo. Então. Você pra ter todo esse acesso. Você tem que ter a mente limpa. Você tem que estar saudável. Você tem que fazer o bem. Você tem que buscar fazer por onde. Aí você vai ter todas as mesmas. E vem. 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 Uma multiplicação. Igual eu ativei. Que eu fiz o curso de mago. Também. Que eu tenho. Também a minha simbologia. Através das folhas. Como você sabe. As folhas. Como você sabe. E atrás desse espelho. Eu já marquei com o meu espiral. Que esse símbolo aqui. Além de ser do Dreamcast. É um símbolo mais poderoso que tem. Que eu sondei em todos os símbolos. A própria cruz. Ninguém sabe. Mas a cruz. Ela tem o cruzamento. E ela faz um papel de bloqueio. Quando a pessoa faz. Nem eu faço para você ver. Mas eu só vou mais ou menos simular. Porque quando você faz a cruz na testa. A cruz na boca. E a cruz no peito. Você está bloqueando as entradas. Isso aí danifica você. Se as pessoas não sabem disso. Você vê. E acha lindo. Gosta. O espiral. Ele é um símbolo que vem desde os índios Hopes. Nos homens das cavernas. Entendeu? É um símbolo da galáxia também. Do espaço. É um símbolo de expansão. Que a energia. Ela vem. Vai. Como assim. Vem negativo. E ela transmuta em positivo. Que nem uma pilha. Entendeu? Então eu aprendi tudo isso. E fui indo. Então você tem que estudar. Tem que ter espiritualidade. E aí falava. Rapaz. Você sempre tem que ter esse símbolo espiral. Com você. Para trazer sorte. Aí eu já botei na cara. Para poder estar aqui. Comigo. Transmutando todo. A negatividade. E positividade. Entendeu? Então. Você tem que ser radical. Você tem que ser forte. Quando eu passo. Eu pego uma folha. Com fé. Nas árvores adequadas. Que são os portais. Que eu falo. Que são algumas árvores. Que eu tenho aqui perto de casa. Que eu coleto essas folhas. As pessoas olham. E não entendem. Eu não fico com vergonha. Eu faço. Pego a folha na frente. Guardo bonitinho no meu bolso. E trago aqui. Como você sabe. A folha fica aqui uma semana. Catalizando toda essa energia. Porque esse espelho aqui. Que eu ativei aqui. Ele está atrás. Marcado com o meu símbolo espiral. Escrito o tempo. E ele está canalizado. Com essas folhas aqui. Com as moelas. Chegadas estão secas. Está vendo? Já passou uma semana. Aí eu tenho que estar. Indo buscar novas folhas. E essas são excluídas. É uma semana no máximo. Que ficam essas folhas. Que elas transmutem. Limpa. Toda essa energia. Então através disso. Eu consegui a fé e a visão. Então assim. Cada um busca a sua fé. Não estou criticando nada. Você vai numa igreja. Amém. Você vai e faz as coisas. Amém. Mas rapaz. Só fazendo isso. Não é o suficiente. Entendeu? Tem muita gente que vai à igreja. E que. Eu vou ser sincero. Eu com o meu Xbox aqui. Estou tendo mais fé em Jesus Cristo. E fazendo mais coisas certas. Está vendo? Tem até na chave. Porque a folha. Ela fica na chave. Que é o portal. Uma fica aqui. São quatro folhas. Uma na chave. Uma nessa joaninha maravilhosa aqui. Uma na minha. No meu retrato. Essa aqui. Que é com as moedas específicas. Que eu te falei. Voltada ao espelho. Para multiplicar a energia. E uma lá dentro também. Que isso aqui é como um gerador de energia. Está vendo? Então assim. São quatro folhas distribuídas. Entendeu? Então você. Eu para ter essa ideia. Ninguém falou nada para mim. Eu consegui ter essa visão. Decorrendo a minha experiência. Vendo o hangout. Vendo os estudos do processo.